E aí gurizada, time of the gamer aqui, gurizada, hoje dia 9 de julho de 2017, nós completamos 100 mil inscritos aqui no canal, cara, sério, eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo no momento, como vocês viram aí no começo do vídeo, eu até não estava em casa quando o canal completou 100 mil inscritos, então só foi aquele vídeozinho ali, mas cara, a minha vontade era de sair gritando na rua, eu cheguei em 100 mil inscritos, e gurizada, eu estou fazendo esse vídeo aqui rápido, só para avisar a vocês e agradecer a todos vocês também pelo carinho que vocês têm dado, cara, eu já falei isso em outros vídeos e tipo, eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar, deu naquele primeiro vídeo que eu fiz, eu fiquei trancadinho no quarto lá na casa da tímida, ela não podia estar por perto para eu poder gravar aquele vídeo, e eu fiz o vídeo todo errado, sei lá, eu cara, eu nunca cheguei, nunca imaginei que eu ia chegar tão longe assim no YouTube, claro que um dos meus maiores desejos aqui no canal era realmente chegar em 100 mil inscritos, justamente por causa da placa, porque querendo ou não, a placa é uma conquista minha e de vocês também, gurizada, porque se não fossem vocês, nada aqui do... eu não ia ter... esse canal não ia existir até hoje, cara, então a gente completou 5 anos de canal aí no mês passado, e cara, hoje a gente chegou em 100 mil inscritos, eu até estava dando uma olhadinha e em janeiro a gente chegou em 50 mil, cara, vocês conseguem pensar nisso? Agora a gente está em julho e o canal já está em 100 mil, nesse exato momento aqui, até deixa eu dar uma olhadinha, nesse exato momento a gente já está com 100 mil, quase 100 mil e 100, está com 100 mil e 91 inscritos, gurizada, então muito obrigado, uma das formas que eu faço também para agradecer a vocês, é, respondendo nos comentários, é... cara, sei lá, eu não... Cara, eu não vou chorar nesse vídeo, eu prometo que eu não vou chorar, mas eu estou bem emocionado, cara, mas gurizada, vai ter especial de 100 mil inscritos, pode ficar tranquilos, vai ter bastante vídeo legal, mais coisas aí vão surgir aqui no canal, então eu gostaria de agradecer muito, mas sério, muito, muito, muito a todos vocês que acompanham o canal, pode ter conhecido o canal ontem, hoje, semana passada, ou está com... ano passado, dois anos atrás, ou acompanha o canal desde quando eu comecei a fazer a imitação do Bob Esponja, cara, muito obrigado mesmo a todos vocês pelo apoio, é isso aí, eu já estou me estendendo demais, e, novamente, muito obrigado a todos vocês, tá? Então é isso aí, um beijo na bunda, até segunda, e fui!